Fala, concurseiro! Mais um passo para o concurso da PF e da PRF. E mais uma vitória aí da turma dos excedentes. Mais uma vitória do pessoal que estava esperando para ser chamado no concurso da PF e da PRF. Inclusive aqui, estou lembrando que teve já gente falando que o pessoal da PF, ninguém ia ser chamado porque não fazia parte do histórico e que já teria um novo concurso. Então está aí o presidente assinando um documento hoje muito importante, mas vamos ver e depois discutir um pouco sobre isso daí e também sobre outros assuntos, como aí a reestruturação, alguns outros assuntos que são muito interessantes. E antes, deixa a tua curtida que ajuda bastante aí o nosso trabalho, beleza? Vamos lá, então. O professor da Justiça, o Anderson, acabei de assinar dois decretos que autorizam, então, por parte da PF e da PRF, iniciar o curso de formação para 625 policiais do Rio de Janeiro e 625 policiais federais. Eu sempre digo que o trabalho deles é excepcional para o Brasil e merece o reconhecimento por tudo isso. É no combate ao crime, aos ilícitos, ao tráfico de drogas, e a apreensão de descaminhos. Então é um trabalho fantástico. Eles são lucrativos para o Brasil. O reconhecimento é uma coisa importante. A gente espera, no momento certo, poder garantir materialmente até o reconhecimento aos policiais federais e aos policiais rodoviários federais. É esse mesmo, Anderson? É isso aí, presidente. Muito obrigado. Isso demonstra o compromisso do senhor, o compromisso do nosso governo com a segurança pública do nosso Brasil, com as nossas polícias. Estamos tentando chamar todos os candidatos aprovados nesse concurso. Esse é mais um passo importante. Então, agradeço ao senhor pelo apoio e parabenizo aos futuros novos policiais que em breve estarão nas nossas academias. Eu acho que a polícia rodoviária federal vai ter o maior efetivo da sua história e do nosso governo. Exatamente. É isso aí. Obrigado. Então, essa é a declaração do presidente e do ministro da Justiça. E eu queria ressaltar algumas coisas. Primeiro, parabéns pelo maior efetivo da PRF da história. Efetivo pequeno ainda, perto da necessidade, mas um grande passo do país, de ter realmente o efetivo de acordo com a malha viária, de acordo com o tamanho do país. Isso é muito importante. 625 para a gente e 625 para a PRF. Eu gostaria de colocar algumas coisas que eles falaram. O esforço do governo em chamar todos, eles falam todos os aprovados, mas, na verdade, seriam todos ali que estão no concurso, que estão brigando. Então, esse esforço do governo, como eu já falei aqui, não chamava na PF e chamou. Então, já é um grande passo para esse concurso. A PRF, historicamente, chama todo mundo. A PF, não. Então, isso daí é uma alegria para aqueles que, na PF, ainda são excedentes e querem ser chamados. E ele falou da questão de reconhecimento, até de reconhecimento material. Veja, tudo agora está nessa parte de reconhecimento material, na questão de acontecer um aumento. Tem várias coisas rolando, vários boatos. Teve até a lista de um cursinho aí que, novamente, não se mostrou algo factível. São listas que correm, que, às vezes, até são verdadeiras, como o pessoal do QB colocou, que era um pedido. Era um pedido, olha, a gente gostaria de ganhar isso. E o pedido não foi acatado e vai ser discutido. Não está nada fechado. Se tivesse algo fechado, o presidente, junto com o ministro da Justiça, sentava lá e falava, olha, iremos fazer isso e farem o maior evento. Então, como não tem algo fechado, eles não batem o martelo. Inclusive, ele falou, olha, precisamos de reconhecimento e tal. Para mim, o que já está claro é que não vai acontecer a reestruturação, na minha humilde opinião. Me parece que não se fala mais nisso. Se fala em aumento, tá? Mas são percepções que eu tenho a partir dessas falas que vocês também têm acesso. Falou-se em aumento para o DPEM, aumento diferenciado para o DPEM, que seria muito justo. Uma equiparação da PRF com a PF, daí parece que a PF ia ficar de fora. Mas, assim, são notícias. Eu não quero cravar nada, porque, assim, nesse concurso, como já falei, essa tabela não é a primeira que aparece. Nem segunda e já apareceu terceira. E de diversos meios de comunicação, seja de cursinho, seja o próprio SBT divulgou uma tabela. Então, assim, é melhor, ao invés de ficar criando briga, de ficar divulgando isso e criando intrigas, até entre as outras carreiras, que fazem um olho grande e é justo que façam, né? Cada um quer o seu aumento também. É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Por isso, não tinha me manifestado até então, mas já que eu estou fazendo esse vídeo tratando aí do 625, vamos falar disso. E também é mais um passo para o próximo concurso. Não achem que o próximo concurso vai acabar com os prazos legais. Precisa chamar todo mundo, porque, assim, a PRF dura até 2023. Dezembro de 2023. Eu tenho certeza que, se tiver gente ainda a ser chamada, a comissão dos aprovados aí no concurso da PRF vai fazer pressão para que esse concurso tenha seu prazo aí prorrogado por igual período. A PRF, mesma coisa, vão fazer a pressão, tudo. Eles não têm historicamente isso, mas eles podem conseguir isso, porque eles têm uma mobilização muito forte. Então, qual que é a tua torcida e qual é a minha torcida? Chama todo mundo. Chama todo mundo, faz a reestruturação e daí a gente pode já pensar no próximo concurso. Antes disso, eu acho muito difícil. Muito difícil. Antes de você chamar todo mundo. Então, parabéns aí a todo mundo que vai para o curso de formação. Deixa nos comentários aí quem está indo. E isso daí, pessoal. Bora estudar.